É, Heloísa, eu tenho que ligar pra minha mamãe pra avisar pra ela que eu vou pra sua casa Porque senão ela vai ficar muito preocupada, tá bom? Tudo bem, com licença É, a Carol tem que mudar muita coisa O jeito que ela se veste, o jeito que ela se fala Porque senão não vai dar nada certo Ai, tomara que dê tudo certo, né? Eu espero que ela goste do novo visual que a gente vai arrumar nela, né? Eu espero também Alô, mamãe, eu estou te ligando pra avisar que hoje eu não vou pra casa Eu vou pra casa de uma amiga minha, tá bom? Ainda bem que você ligou, filha, porque eu já estava preocupada com você Você vai almoçar por lá mesmo? Vou sim, mamãe, não se preocupe comigo, tá bom? Se eu chegar em tarde, em casa você já sabe Tudo bem, filha, mas por que você vai pra casa dessas amigas suas? Você nunca foi disso? Ah, mamãe, elas disseram que vai me transformar em outra pessoa Mudar o meu estilo, sabe como é, né? Carol, não tô gostando nada disso, hein? Você tá muito estranha esses últimos dias, querendo se arrumar demais Pra que isso, minha filha? Você sempre foi humilde, quietinha, simples Não é porque suas amigas estão te influenciando, falando pra você se arrumar, pra chamar a atenção dos meninos Que você vai mudar o seu jeito comigo, tudo bem? É, mãe, você tem razão Eu tô querendo mudar o meu jeito por causa de um menino que eu tô gostando E por causa que eu acho que eu tô feia mesmo, sabe? Meu estilo não tá dando muito certo comigo Mas isso que você falou, eu acho que não é melhor, né? Vai pelo seu coração Se ele tá pedindo isso, você faz Se agora você não quiser, você não faz e vem pra casa Beijos Ai, Carol, até que enfim, vamos logo, porque senão eu que vou chegar atrasada em casa É, meninas, eu acho que eu não vou fazer essa transformação Como assim, Carol? Já tá tudo combinado? Você já não falou com a sua mãe? Pensando bem, é melhor eu ficar assim Do jeito que eu sou, do jeito que eu gosto Porque depois, sei lá, vai que eu não gosto Ai, Carol, para de ser boba Você é uma adolescente, você tem que se produzir mais Se arrumar mais A gente é mais delicado, nós meninas Ai, tudo bem Eu espero que eu fique bonito, então Porque senão eu não concordo Nossa, Heloísa, que casa linda é a sua Você é muito rica, hein? Nossa, eu adorei Muito bonita a organização dela Ai, eu já pedi pra minha empregada arrumar o lugar onde a gente ia ficar Pra eu te preparar, tá bom, Carol? Tudo bem Sente-se nessa cadeira Que eu e a Bia vamos te ajudar Pentear o cabelo Fazer a maquiagem Roupa e o sapato Falta mais um pouquinho Peraí Pronto Uau, você ficou bonita mesmo Ai, menina, será? Deixa eu me ver no espelho Calma, que falta só um toque final Tchau 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 Tchau